Olá, amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra ensinar você a fazer um banho de lua profissional. Pra quem não me conhece, meu nome é Laís, eu sou esteticista há 9 anos, então eu trouxe aquela dica de ir profissional pra profissional ou pra você que quer fazer aquele banho de lua em casa, não tem tempo de ir pro salão, você pode fazer em casa sossegada. Qual a diferença de fazer um banho de lua com um profissional ou em casa? A diferença é que o profissional tá ali, você vai chegar, você vai deitar, você vai descansar. Então o profissional vai aplicar o produto em você, se tiver coçando um lugarzinho ou outro, o profissional vai coçar pra você, então você não vai se machucar. Depois o profissional vai fazer uma esfoliação bem gostosa e pra finalizar vai fazer uma hidratação. Então, no meu banho de lua eu sempre finalizo a hidratação com uma massagem relaxante. Por quê? Eu acho que eu já coloco tudo no mesmo valor, o banho de lua com uma massagem relaxante, porque a pessoa vai vir aqui só fazer um banho de lua, mas eu vou mostrar pra ela o meu trabalho, as minhas mãos, então acaba agradando a cliente e quem sabe ganhando cliente, entendeu? Então a diferença é essa, você quer fazer em casa, de pé, de qualquer jeito, ou você quer ir num salão pra ser bem tratada, pra ser bem recebida, então é você que vai pesar. Mas o passo a passo que eu vou mostrar aqui, você consegue fazer em ambos os lugares. Então quem quiser conferir o passo a passo do banho de lua profissional, continue assistindo o vídeo. Pra fazer o banho de lua, então, a gente vai usar o pó descolorante, eu coloquei duas espátulas de pozinho aqui, eu vou colocar uma colher de creme, eu sempre gosto de pôr creme, porque a pele tem que estar bem hidratada, então eu coloco sempre uma colherzinha de creme e um pouco de água oxigenada. Eu vou pegar um pincelzinho e vou misturar pra ver se precisa de pôr mais alguma coisa. Pra mim ele já tá bom. Eu vou fazer o banho de lua no meu braço pra mostrar melhor pra vocês, mas quando eu faço em cliente, eu passo no corpo inteirinho, inteirinho, aonde ela deseja. Normalmente que depila a perna inteira, então já não quer que passe nas pernas. Mas aí você vai perguntar pra cliente, você vai passar, aí você vai perguntar pra cliente, faltou algum lugar que você gostaria de descolorir e tudo mais. Antes de tudo, eu não faço banho de lua sem luva, tá? Eu gosto de pôr luva porque é bem forte o pó descolorante, né? Tipo água oxigenada. Então eu sempre uso luva. Então eu vou usar essa daqui pra depois precisar aplicar melhor e tudo mais. Então o primeiro passo é hidratar bastante o local que a gente vai descolorir. Porque o pó descolorante começa a trincar a pele como se estivesse bem seca, sabe? Por isso que a gente passa bastante olhinho por baixo pra proteger a pele, pra depois a gente vir com o pó descolorante e não ficar coçando tanto, não danificar tanto a nossa pele, tá? Então o primeiro passo é hidratar bastante. Eu vou usar esse olhinho aqui, você usa o que tiver. Deposito um pouco na mão e aplico direto na cliente. Por isso que eu gosto de passar óleo por baixo e colocar também creminho na misturinha. Agora eu venho com a misturinha e aplico em toda a região que eu passei o olhinho que eu quero descolorir. Vem e vou aplicando. Pronto, apliquei. No meu braço, geralmente, eu deixo agir uns 20 minutinhos, nem isso, 15 a 20 minutinhos. Como que eu sei que tá bom? Você vai sempre olhando os pelinhos da sua cliente. Geralmente, tem pelinho que, na hora que ele tá bem loirinho, ele, tipo, levanta, ele fica levantadinho. Então você vai conseguindo ver a cor que tá. Caso ele não levante ou deu o horário e você não conseguiu ver se tá bom, você vai vir e vai tirar uma pequena partinha assim, ó. Aí você vai ver se tá bom ou não. Não tá? Volta, passe e deixa mais uns minutinhos. Então é assim, agora eu vou deixar agindo. E na hora que estiver bom, eu volto pra falar com vocês. Bom, já faz uns 15 minutinhos que eu tô. Eu não sei se vocês conseguem ver, eu acho que não. Mas os meus pelinhos, eles começam tudo a ficar pra cima, porque ele já tá ficando bom. Então eu já vou tirar, porque ele já chegou onde eu gosto. Eu vou tirar com água, tá? Porque eu vou tacar água geral pra tirar mais rápido. Mas as minhas clientes, eu pego uma toalhinha, molho e vou tirando aos poucos, vendo, ai, ficou bom primeiro a barriga, e primeiro eu tiro a barriga. E eu vou vendo o que vai ficando bom, eu já vou tirando com a toalhinha, tá bom? Então eu vou tirar agora com água já. Tirei, a pele já fica bem macia e gostosa, mas agora eu venho com a parte de esfoliar a pele. Porque como a gente descoloriu, a gente tem que vir finalizar, tirar as células mortas que ficou e tudo mais. Então a gente vai vir e dar uma esfoliada nessa pele. O profissional tem que usar um esfoliante decente na cliente, né? Bonitinho. Mas, vou usar esse brinque aqui. Se você tá fazendo em casa, você pode fazer aqueles esfoliantes caseiros mesmo, com mel, açúcar, fubá, sabe? Dá certo também. Coloquei aqui um pouquinho de esfoliante e vou passar por toda a região que eu passei o pó. Pronto, movimentos circulares, normal. Mais difícil fazer em você mesma, viu? Por isso que procure um profissional que é melhor, tá? Agora eu vou tirar também com água. Geralmente eu pego, tiro com a toalhinha também. Ou manda a cliente pro banho, depois que fizer o corpo todo. Mas eu vou tirar com água mesmo. Agora a gente vai finalizar hidratando a pele. Mas você pode usar qualquer tipo de hidratante que você tiver na sua casa ou na sua clínica, né? Mas é só pra finalizar e deixar a pele macia, gostosa, sedosa. Então é muito importante a hora da hidratação. Duas coisas que eu esqueci. Na hora de passar o óleo, se você quiser passar parafina, também pode. Então você pode escolher entre parafina e óleo, antes de tudo. E outra coisa, se você quiser na sua cliente ou em casa mesmo, passar papel filme, passar o descolorante, passar por cima papel filme pra ir mais rápido, descolorir mais rápido, pode. Porque o papel filme esquenta, então descolore mais rápido. E o resultado final é este, amores. Uma pele mais limpa, mais hidratada. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!